Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani do blog Dani Mochilão. Nós vamos começar agora alguns vídeos sobre planejamento de viagens. Se você tem dúvidas, quer fazer uma viagem gastando pouco, se inscreve já no canal e já deixe seu like. Vamos começar a série de 5 vídeos de como fazer você ter uma viagem dos sonhos de uma forma econômica. Então vamos ao primeiro vídeo, vamos falar um pouco sobre o site Quanto Custa Viajar. Onde, como o próprio nome diz, você consegue ver quanto você gastará para ir para o destino que você quer. Então vamos pesquisar aqui, coloquei em Maragogi. Aqui tem as opções de pacotes, quantos dias, alimentação. E você coloca aqui de onde você vai sair, para onde você vai, quantos dias, e se você tem preferência de algum mês. E no fim você vai em Calcular. Aqui. Faz o login. E pronto, aqui já sai os valores. Valor total da viagem. Valor por dia. Quanto que você gastará com alimentação, com transporte. Enfim, esse site ajuda demais para quem está planejando e não tem noção de quanto ela vai, de quanto que precisa para ir até os lugares. Mas, ele é bem completo. E vamos aqui na outra parte. Deixa eu achar aqui das atrações turísticas. Sim. Você consegue ver aqui as atrações e o valor delas. Para você estar adquirindo em algum lugar, claro que você pode encontrar mais em conta, pesquisando. Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e eu te espero no próximo vídeo. Onde nós teremos a segunda dica de planejamento para a sua viagem. Onde nós teremos a segunda dica de planejamento para a sua viagem.